Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, estou aqui com mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou estar testando uma progressiva baratinha que eu comprei na Shopee, gente, vai ser essa daqui, né, a progressiva da Japinha e eu paguei 63 reais nesse litrão aqui de progressiva, tá gente? E vamos estar resenhando aqui juntinho com vocês, lembrando que eu tinha feito um Botox no meu cabelo, tá gente? Só que o Botox ele não alisou totalmente meus cachos, tá? Olha só como meu cabelo tá bem volumoso ainda e super, ó, tá bem onduladozinho, gente, olha só, tá uma farofa, vira atrás aqui pra vocês verem também, ó. Então, tá uma farofa meu cabelo e a intenção que eu quero aqui, né, gente, é pra não precisar tá passando escova, chapinha direto, tá? Então, eu optei por fazer essa progressiva, tá? E em casa eu comprei ela na Shopee e vou fazer aqui juntinho com vocês, gente, olha só a farofa que tá o meu cabelo. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra tá me ajudando, tá? De ativar o sininho de notificações pra que vocês possam ser notificados toda vez que eu postar um novo vídeo, deixar o seu joinha, tá, gente? Então, gente, compartilhe com os amigos e amigas se vocês gostarem do vídeo, tá certo? Gente, olha só, né, esse kitzinho de progressiva vem composto pelo passo 1 e o passo 2, tá? O passo 1 é o shampoo detox, tá? Ele fala aqui que ele limpeza profunda e ele limpa sem agredir os fios e remove as impurezas do cabelo. E ele vem em 1 litro, tá? Então, eu vou lavar o meu cabelo com ele e vou secar, tá? E esse aqui é a progressiva, tá, gente? Ele fala aqui que ele é antifreeze, tratamento térmico, selamento de cutículas e reconstrução de fibras, tá? Essa aqui é a parte da progressiva e ele vem falando que o modo de usar dele, ele fala assim que após lavar os cabelos com o shampoo detox, da linha, da japinha, seque os cabelos com o auxílio de um secador. Aplique o tratamento redutor de volume branco do comprimento até as pontas, mantendo 1 centímetro, tá, gente, distância da raiz. Massageie, mexa, mexa e deixe agir nos cabelos por 50 minutos. Aí, quando passar esses 50 minutos, aí ele fala aqui que é pra enxaguar o cabelo, retirar somente o excesso, tá? E finalizar com escova e prancha em mechas finas de 10 a 15 passadas de chapinha, tá? Mexa, mexa. E a seguir, finalizar como de costume, né, no caso, finalizar como a gente quiser, tá? Ou deixar natural ou você, né, dar aquela secadinha com o secador, tá? Então, aqui, ó, shampoo e a progressiva, tá, gente? Vou tá lavando meu cabelo aqui com o shampoo e vou tá secando. Pronto, gente, já lavei aqui meu cabelo, tá? Só com o shampoo anti-resíduo, tá, dele, da progressiva. E olha só, gente, o cabelo tinha que estar duro. E eu vou aqui, né, tentar pintear ele, porque aí a gente vai precisar secar, né, num secador. O cabelo chega a estar duro, duro. Esse shampoo, ele faz uma limpeza bem profunda mesmo, gente, porque o cabelo chega a estar aqui duro. Prontinho, minha gente, olha só. Não caiu muito o cabelo, não, né? Geralmente caiu somente aquilo que cai normalmente, ó. Nas lavagens normais mesmo, ó. Só foi isso aqui, tá, ó. Que caiu do meu cabelo. Agora eu vou tirar aqui um pouquinho do excesso da água com a toalha. Em seguida, eu vou tirar com o secador, tá, gente? Vou tentar secar ele aqui pelo menos 90%. Eu vou tirar aqui um pouquinho do excesso da água com a toalha. Eu vou tirar aqui um pouquinho do excesso da água com a toalha. Gente, olha só o fuá. Olha só o fuá, minha gente, apesar de ser um shampoo, gente, ó, anti-resíduo, né, deu bastante brilho no cabelo. Olha só, gente, o cabelo como ficou, tá, um fuá, não. Perdoe-me, pelo amor de Deus. Olha só que linda. Gente, olha só a situação desse cabelo. Aí agora, tá, gente? Eu vou tá passando aqui a progressiva. Ela fala que é assim, gente. Que ela é uma progressiva orgânica, tá, o redutor de volume da chapinha possui um condicionamento intenso e sistema térmico que atua protegendo a parte externa dos fios, criando uma formação de um filme protetor, efeito antifriz e selamento das cutículas capilares. Com a fórmula, é rica em óleo de argã, é tanino e óleo de macadâmia, juntos, tem o poder de serem antioxidantes naturais, alinhar, reconstruir, proteger e fortalecer os cabelos, além de dar emoliência, maciez e brilho aos fios, tá, ó. Bora lá pra aplicação. Eu vou tirar esse laquezinho aqui, gente, ó, que vem, tá, vem um laquezinho, ó, e vou colocar aqui aos pouquinhos a quantidade que eu vou tá utilizando, tá, eu acho que dê pra o meu cabelo. De acordo, qualquer coisinha eu venho acrescentando, se caso faltar, tá, olha só, gente, eu não vou tá utilizando luvas, porque, infelizmente, eu não tenho luvas disponível, gente, eu não aguento não esse cabelo meu. Meu Deus, eu não tenho luvas, gente, olha só, apesar de ser um shampoo anti-resíduo, gente, olha só isso, o cabelo tá totalmente leve e soltinho, apesar de ser um shampoo anti-resíduo, né, gente, shampoo anti-resíduo deixa o cabelo duro, né, não deixa molinho. Então, eu vou tá aqui dividindo, meu Deus, tá, de tentando dividir, né, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui, gente, olha o brilho, só com shampoo, viu? Separa essa outra parte aqui, eu tô sem piranha, deixa eu ver como é que eu vou fazer, vou ter que pegar outra piranhazinha ali, procurar ali uma piranhazinha pra colocar aqui, só um minutinho, meus amores. Voltei, meus amores, olha só, achei duas piranhas e achei um pazinho de luva, gente, ó, de tintura que eu tinha guardado e nem lembrava. Que bom que eu guardei, né, porque agora eu vou tá utilizando. Deixa eu ajeitar esses cabelos aqui. Meu Deus, que cabelo é esse? Pronto. O cabelo tá super levinho, gente, macio mesmo. Eu vou tá dividindo assim, ó. E mexas assim, gente, ó. Vou tá dividindo. Deixa essas aqui assim pra não atrapalhar a parte de trás do cabelo, tá? Aí eu vou colocar aqui a luva. E eu vou passar com as mãos mesmo, porque eu não tenho o costume de passar nada no meu cabelo com um pincel. Eu acho que eu passo demais, acho que eu sempre passo produto demais. E me embanano todinha quando eu vou passar. Olha só. Vou tá utilizando essa quantidade. Gente, assim, por enquanto, não tem cheiro ruim, não. Ela tem uma consistênciazinha de um creme, ó. Ó. Um cremezinho, ó. Não é molenga, tá, ó. Só se demorar muito ela desce, tá? Mas ela é bem consistentezinha. E vou tá passando aqui, ó. Respeitando, gente, aproximadamente um centímetro da raiz do meu cabelo, tá? Eu vou tá passando com a luva e penteando com o pente, porque eu não consigo enxergar direito. Não consigo sentir direito o produto no meu cabelo com luva, gente. Bom, por enquanto ela tá bem cheirosa. Ó. Bom, por enquanto ela tá bem cheirosa. Bom, por enquanto ela tá bem cheirosa. Bom, por enquanto ela tá bem cheirosa. Ó, essa daqui é a última mecha, graças a Deus. Ó. Até agora não me incomodou em relação a cheiro e nem nada, gente. Até agora nem ardeu os olhos, nem nada. Até agora não me incomodou em nada, né? Olha só. Eu vou tá aqui, né? Terminei aqui a aplicação. E eu vou tá deixando agir aqui, gente. A embalagem pede pra deixar agindo durante 50 minutos, tá? Mas eu vou deixar 30... 25 a 30 minutos só. Porque eu tenho cabelo fino, tá, gente? Eu tenho cabelo fino. Eu tenho cabelo fino e eu acredito que em relação a deixar 50 minutos, eu acho que é pra aqueles cabelos mais cacheados mais cacheados, mais crespo, assim, sabe? Mais resistente ao alisamento. Meu cabelo, ele não é tão resistente ao alisamento. O cacho dele era um 2C, 3A, é um cacho bem aberto. Então, assim, ele não tem tanta resistência. Então, eu vou tá deixando aqui por aproximadamente 25 a 30 minutos, tá? Após, eu vou tirar o excesso. Não vou mostrar tirando o excesso, gente, porque é uma coisa muito simples, né? Vou só tirar com água mesmo o excesso. E vou escovar, tá? Pronto, gente. Olha só. Eu tirei o excesso do produto, tá, ó? E já dá pra ver que ele deu uma baixada, né? Ele deu uma alinhada no cabelo. Só tirando o excesso, ele já deu uma alisada, tá vendo? Ó. Aí, agora, eu vou separar o cabelo e vou dar uma secada. Com a minha escova secadora, a escova secadora que eu vou tá utilizando é essa daqui, da Essenza, tá, ó. Absoluta. Vou tá utilizando ela pra tá secando meu cabelo. Vou tá dividindo e vou tá secando, tá bom? Vou tá utilizando ela pra tá secando, tá bom? Me, 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 me Me, 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 me Olha só, já passei aqui a escova, tá, ó, no meu cabelo, ó, só a escova secadora e por incrível que pareça, gente, não me incomodou em nada até agora, tá, ainda não me incomodou em nada, não sei na hora de passar a chapinha, tá, mas por enquanto não teve, assim, não ardeu meus olhos, não senti cheiro forte, não me incomodou em cheiro, nem em ardência de olho, nem nada, tá, e é assim que ficou só com a escova, ó. Aí agora vamos pra etapa da chapinha, né, gente? Pronto, meus amores, olha só, já separei aqui, tá, uma mechinha bem fininha aqui, não é obrigatoriamente obrigado você passar de 10 a 15 passadas, tá, depende muito do tipo de cabelo, eu vou tentar passar pelo menos a 10 passadas, tá, porque meu cabelo é um cabelo fino, tá, então depende muito da grossura do seu cabelo, tá? A minha chapinha, essa chapinha aqui, ela é uma chapinha da gama, ela tem 220 graus, eu acho, deixa eu ver aqui, ela fala aqui que tem 220, ela é a do Tomartor Malini, tá, tecnologia da Lumina, Lumina, isso, ó, essa aqui é a chapinha, tá, da gama que eu vou tá utilizando aqui, tá, é a única que eu tenho, então vai com ela mesmo, tá certo? Ela esquenta muito, gente, muito mesmo. Ela esquenta muito, gente, muito boa. Ela esquenta muito, gente, muito boa. O que é isso? 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 O que é isso?